Eu não sou tato peludo Quando o laçário mais maula Eu chego e peço a bolada Dão fio nas duas rosetas Deixo saltando faísca Pois ferramenta que eu uso Quando não corto a belisca Me agrada carreira grande China e peleia de mango E dever um a moito soco Sem desmanchar num pandango E dever um a moito soco Sem desmanchar num pandango Caso o gaúcho morrer Depois de um grande entreveiro Vai ficar nas pupilas de Deus Como um quadro derradendo Um índio bem a cavalo Com um sapo cãe De guerreiro Abrindo peito de taura No longo de um caborteiro E o rio grande se guasqueando Na goela de um missioneiro E o rio grande se guasqueando Na goela de um missioneiro Desde que eu fui desmavado Neste chão que ainda é meu Ouçam os lacaios dizerem Que o gaúcho já morreu Pra quem fala que eu morri Dou de presente parceiro Um bocal sujo de sangue E da barba De um caborteiro Tenho orgulho desta terra Castigar a lapunilha Onde ainda se ouve o grito De um centauro na coxilha Caso o gaúcho morra E um pranto triste desande Faça uma prece crioula Depois escreva e me mande Faça uma prece crioula Depois escreva e me mande Quem sabe Deus no galpão Lendo essa prece ou matear Diga a São Pedro o gaúcho Precisa ressuscitar Talvez num bagual do céu Linda a som de quer que ande Me mande eu voltar pra pampa Beijar os pés do rio grande Me mande eu voltar pra pampa Beijar os pés do rio grande Caso o gaúcho morrer Depois de um grande treveiro Vai ficar nas pupilas de Deus Como um quadro de radeiro Um índio bem a cavalo Com um salto cãe De guerreiro Abrindo o peito de taura No longo nunca aborteiro E o rio grande se guasqueando Na goela de um misioneiro E o rio grande se guasqueando Na goela de um misioneiro E o rio grande se guasqueando Na goela de um misioneiro Provação do rio grande se guasqueando Luca